E bora pra mais uma semana de super autopetes, essa fera aí meu, jogar, eu tô me sentindo um pouco mais leve porque semana passada já consegui vencer e isso me tira do meu kill streak de 5 meses que eu não ganhava nada, essa semana a ninhada não é maluca, tem um item que eu nunca vi na vida Poção do amor, antes da batalha mais 2 de vida um amigo bem a frente, interessante, é como se fosse o tatuzinho só que não, tem nada a ver com tatuzinho né várias comidas alternativas aqui que eu não conheço né, mas 3 de ataque e fraqueza um bichinho, isso tem cara que comba com bagre Ah, tá, é isso comba com bagre mano, que na verdade é um tubarão baleia e é esse jeito que a gente vai vencer essa semana Cadê aquela outra pessoa que comba com bagre? Tinha um outro cara aqui, eu não lembro quem era, se ele aparecer eu lembro Vamos começar então, dodói e vender, mas não já tá aqui o amigo aleatório com benefício moranguete Será que a gente quer um início de morango? Interessante? Eu acho que não, sinceramente, nocauteado invoca, estrujão biluga é bom né É, amigo invocado, ao bichinho, benefício morango até o final da batalha Mano, quer saber, eu vou pegar a Tami, eu vou girar isso aqui Tami, tatuzinho e esse é o time, parece ruim, talvez seja ruim Vamos ser as celebridades risonhas, acho que a gente já foi todos os nomes possíveis de Super Otopets Camisetas balísticas eu nunca fui Lê esse colete à prova de bala, eu acho que é isso que quer dizer, os camisetas balísticos Ok, ok, ganhei? Não, empatei Empatar pra mim é tão bom quanto ganhar Tatuzinho A gente poderia juntar você Ou a gente poderia usar o poder de dois tatuzinhos Se o turno for par, substitui o malefício de um amigo aleatório por mais um de vida Interessante, interessante Poção do amor também é interessante, sinceramente, acho que eu vou girar aqui Joana, amigo recebe benefício, recebe mais dois ataques até o fim da batalha É isso, daí eu compro um benefício pra quem? Pra você, né? E é isso, agora tem um time mega forte que provavelmente vai me dar uma vitória Agora, meu, esse kiwi tá feio a coisa Meu, kiwi, que isso? Kiwi com beija-flor, tá muito estranho Calma, calma Não deu uma vitória, deu um empate porque o cara também tava bom Quando dois bons se encontram, é isso que acontece Dadinho de tapioca Antes de atacar, combine caramelos e Cause 3 de dano a um amigo com mais vida Ah, não sei ler isso Vou juntar os tatuzinhos Por que que os tatuzinhos... Mudou o efeito do tatuzinho Vender, adiciona na loja um sonífero gratuito Sonífero Nocautei um... Nossa, que merda que fizeram com tatuzinho, mano Que tristeza Escolhi um brinquedo, início do turno Adiciona na loja uma cópia do benefício bem à frente E desconta em 1 de ouro Posso enfiar isso aqui no meu time inteiro Ou posso colocar dadinho no meu time inteiro, né? É... Ah, pode ser interessante É a semana dos benefícios Depois eu posso fazer com tomate Vamos pegar o cardeal arco verde aqui Por que não, né? Que que eu quero? Polvo Dumbo, atualizar 4 vezes Adiciona a loja Uma comida de outras ninhadas Eu gosto, eu gosto Ai, eu não... Porra, não travei o dadinho Que meme Precisa de benefício arroz Vende por 2 de ouro Mas que merda Tá bom, vai ser isso aqui Porque... Pode ser um level up o polvo Dumbo Vamos lá Ai, esse aqui ele meio que não tá fazendo nada Porque dá o amigo bem à frente, né? Se eu ganhar com isso, mano Vai ser muito cringe, na moral Vai abelha A abelha cancelou com a abelha Ai, por um Puta, mas foi cringe demais Podia ter ganhado Ganho, sei lá como é que é a palavra Tem um level up Você... Calma aí Adiciona comidinhas de outras ninhadas Quando atualiza 4 vezes Eu quero caramelo, sinceramente Ok, Joaninha Trabalhou bem Não devia ter feito isso, mas eu fiz Amigo invocado mais um de ataque Nocauteado concede o benefício Rambotã Ao amigo logo atrás de você Antes de atacar Recebe mais 3 de energia Isso pode ser bom, sinceramente É... Vamos fazer isso aqui Vamos colocar o peixe aqui E daí pelo menos a Joaninha vai fazer alguma coisa, né? E você eu não quero Amigo vendido, mas um... Será que dá pra fazer uma... Uma galera de compra e venda Essa semana... De novo eu coloquei errado, mano O bicho foi na frente Mas que meme Tá bom Nossa, eu achando que eu ia ganhar Talvez 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 Calma aí, calma aí Que tem energia Nem precisou da energia Que que... Calma aí, o que que ele colocou? Rambotã Calma Eu preciso ler direito Rambotã Antes de atacar recebe mais 3 de energia Tudo bem Olha o dadinho Geral no dadinho? Pô Tem que atualizar 4 vezes Eu não sei se eu quero, sinceramente Vamos gerar o de dadinho aqui Pra eu não ter que usar isso aqui, né? Não vou colocar você É... Pô, tão me dando muito polvo aqui Toupeira Amigo recebeu benefício Morango Não Tem mais os efeitos de dois amigos ao seu redor Para invocar uma toupeira 6 barra 6 É... No começo da batalha? Nocauteado E daí eu posso deixar essa toupeira no 3 Tranquilamente, né? Eu acho que vai ser fácil Cara, eu acho que é... Essa é a play Vai ser uma play difícil Mas eu acho que vai acontecer Como é que eu faço isso aqui? Remove os efeitos dos dois amigos ao seu redor Quando nocauteado Se eu deixar ela na... Eu vou testar uma vez com ela na frente Tá? Mas eu acho que vai dar bom Vai, vai toupeira Tomou-lhes Pau Ok Funcionou isso E ele tira durante a batalha, né? Tudo bem Porque todo mundo vai ter dadinho Foi horrível isso Esse peixe não podia ter ficado aí É... Adicionar o benefício logo a... É, mãe Mas... Esse peixe... Porra, não sei, velho Brinquedo aliado quebrou Amigo invocado Dá o bichinho Efeito melão Posso fazer duas toupeiras, né? Vem mais uma toupeira Vem o cãozinho por enquanto E daí eu pego um brinquedo Adiciono uma lasanha Enfraquece primeiro o inimigo Acho que isso é importante pra gente E eu nunca consigo rodar o suficiente Pra brocar o povo dumbo, né? É, quero papel higiênico dois Acho que não Não sei, mano Difícil, difícil Se eu vender o meu tatuzinho Eu ganho pílula pra matar a toupeira Tem isso, né? Boa toupeira, porra Trabalhou demais esse bicho, hein? Até mais do que deveria Tirou Tirou Foi de boa Calma aí O dadinho não funcionou do jeito que eu pensei que ia funcionar O que que faltou no dadinho? Que eu não entendi Antes de atacar Cobine caramelos aliados Para cada um deles Faza três de dano A um amigo com mais vida uma vez É isso mesmo Remove uma comidinha descontada Para conceder Mais um de ataque Mais dois de vida Para os bichinhos adjacentes Perfeito É você, mano Você vai entrar no time Que te meteu E a gente Precisa de uma comidinha descontada Legal aqui E agora Veio uma beluga Consome comidinha Engole Ah, é uma semana inteira Sobre comidinha Demorei pra entender isso, né? Cachorro malo Não gosta do brinquedo Que esse bicho dá Libera o nível 1 Após nocauteado Engole o bichinho Da ponta esquerda Da loja Mas que Merlin Não sei se eu gosto Estatuzinho tem que ir embora, né? Tá Vamos ver Eu quero O Palmeu Sayurigwe Aqui Como é que é o nome desse bicho? Ciamese É um gato Ah, entendi Porra Podia ter matado Esse ônibus Ok Sobreviveu Legal Vai polvo Dumbo Ui Tá de boa? Tá de boa? Não Ferrou meu sarigwe Tá Que na verdade É um gato siamês Tô confundindo todos os bichos Eu gosto desse polvo Remove Vida de todos os outros bichinhos Olha aí Esses bichos vão ficar fortes Eu preciso do siamês Bufado aqui Ele já tá vindo, né? Já Vamos só começar a rodar aqui O Tar Sinceramente é melhor do que o Tatuzinho E ainda ganhei duas pílulas Que eu poderia fazer isso aqui Invoca uma topeira 6 barra 6 Cara, não pensei direito, né? Porque eu vou matar a topeira Ela não vai ganhar level de qualquer forma Você precisa upar Pra ontem Olha só Povo Dumbo Me deu uma comida Mel Custando 1 Assim, né? É uma comidinha descontada Que eu posso congelar E o siamês Vai fazer a boa Além de ter mais uma comidinha descontada Posso colocar o tubarão-baleia no lugar da topeira Que vai ficar forte pra caceta Porque eu tô trabalhando Não, mas eu tô trabalhando em matar comidinhas descontadas O siamês era tipo o tubarão-baleia melhorado Quando você consegue fazer o que ele veio pra fazer, né? Então eu vou girar aqui Legal esse level up Vai me dar uma bela segurada Alien Todos os bichinhos A um espaço de distância Ficam expostos Recebe dano dobrado duas vezes Eita Parece bom isso Eu tô vendo se tá gravando aqui Eu vou só esperar ver se eu vejo alguém me matar com isso Porque eu não tô botando muita fé Vamos lá, siamês Eu acho que você vai trabalhar bem Essa joaninha vai ser meio complicada Ou não Ou não Ok, efeito pimenta Legal Quase que foi bom Tamo indo a certo ponto aqui Vai siamês Faz a boa Põe Ah, ele usa em uma comidinha só Que merda, hein? Aí Opa, você Mangusto Escolhi um brinquedo de grau 6 Eu gosto, eu gosto Vê os brinquedos legais no Mangusto Pó de amendoim Sempre bom, né? É, eu acho que com certeza Pó de amendoim Mais topeira Eu colocaria a topeira no 3 Sinceramente Mas eu acho que eu tô mais pra pegar o siamês bufado Não rolou Mas vai rolar a topeira Se eu sobreviver, né? Vai rolar essa topeira aí no Topeira 1 milhão E ela vai tacar uma topeira de 18 barra 18 Que não é brincadeira Legal Trabalhou Nossa, estragou meu time inteiro Boa topeira Ah, agora tu se ferrou O que essa biluga vai me trazer? Nada O cara esqueceu de alimentar a biluga dele Acontece, né? Comeu aí Ok Pimentão pra geral? Vamos de pimentão pra geral? Acho que sim É isso Mas ele come de qualquer forma Então meio que foda-se Vem topeira O Pada não veio Esse polvo dumbo Eu não sei o que ele tá fazendo nesse time, tá? Já era pra ele ter ido embora Assim que eu upar esse siamês Eu vou tirar o polvo dumbo E colocar quem? Amigo recebe benefício Dá o bichinho mais um, mais um Divida permanentemente Cara, a biluga é boa Sinceramente, né? Eu posso girar mais uma Pra ver se vem alguma coisa Rouba benefício Ativa uma vez por batalha O guaxininho até que é forte Mas tem coisas mais fortes aqui Tipo a fera das demandas Que está por vir, né? Pêssego Tudo bem, é uma comidinha que tá custando um Mas é uma comidinha meme Eu vou perder essa, provavelmente, né? Uh, boa topeira Tá, esse polvo aí vai ser zoado Isso aí ferrou Mas quase que foi bom, né? Não, não quase que foi bom nada Tá, eu demorei pra entender Do que que era essa semana Agora eu entendi Vem tatuzinho Amigo invocado dá o bichinho Benefício morango até o final da batalha Amigo recebe benefício Pode vir a joaninha Eu gosto Fazão Amigo invocado dá o bichinho Benefício morango até o final da batalha Que merda, hein? Bom, é um level up A gente não diz não pra levels up O tatuzinho tanto faz a posição dele agora Essa eu... Tá com cara que eu vou perder Vamos ser Os Bokudos cansados Coisas... Coisas radiantes Coisas distantes Você tá vendo uma coisa vindo lá no final do deserto É o quê? É um caminhão pipa cheio de água? Não, é uma miragem? Não sei É minha derrota? Com certeza absoluta Isso foi Tem um level up Ó, a galera do morango aqui Ô, a joaninha trabalhou, hein? Com esses caras Ó, se liga Se liga Se liga, Nelson Essa é a joaninha mais forte do mundo Conheça Agora mesmo Por favor, não tenha cinco de vida Boa A joaninha vai tirar pelo menos Dois da frente Ok, ok Trabalhou Puta merda Lá vem Ai Ai Ok, 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 ok Ok, ok Tudo bem Ganhei minha vida de volta Belo começo É, eu botei esse bicho Ele vai dar o quê? O pado Ele faz alguma coisa diferente Benefício do morango até o fim da batalha Ativa três vezes por turno Que merda, hein? Sinceramente Você é só um level up É assim que eu te vejo Topeira é boa Touro Mais ou menos Mais ou menos Touro com a pílula Eu posso começar a fazer uma fábrica de melão Que não tem essa semana Mas tem um bagulho melhor que o melão Que é o pimentão, né? Tipo assim Pra quê, né? Mas será que eu não quero a fábrica de... Não, eu quero um 6 barra 6, mano Óbvio Só que eu preciso de... Opa, isso foi legal até Só que eu preciso colocar o arroz em alguém Pra ontem Eu não vou comprar essa joaninha É melhor colocar esse arroz Na joaninha que vai upar Ela vai ficar pelo menos mais um turno aí E é isso Agora meu time tá forte Porque eu tenho um bicho 6 barra 6 aí Que vai aparecer Ai, matou meu... Nossa, mano Do nada o cara tá mó bom Pô, o que foi isso? Ai, joaninha Pô, vocês podiam ter sobrevivido um pouco mais, né? Que time arrombado Eu nem sabia que tinha... Pegasus essa semana Vai, vamos lá Pegasus Fantasy Por que eu tô com faizão? Eu não sei, mano Sinceramente Deixa eu pegar o Lemur aqui Que faz alguma coisa É... Quebrou mais um de vida Conseguiu... Benefício alho Ah, vamos no alho Esturjão Bengala Eu pegaria ele Simplesmente porque ele é um bicho forte, né? Isso aqui eu quero matar alguém É... Nocauteado invoca um golfinho 2 barra 3 com efeito arroz de fundo É uma boa É uma boa É uma boa, sim Aqui eu tenho um level up Na próxima eu vou matar esse esturjão biluga aí Vamos ver É... Ok Piscoelho Me deu certo trabalho Mas agora vem Meu bichinho Por que que vem um cara tão forte Depois de um cara tão fraco do nada, né? A vida é pra ser assim mesmo? Olha só Alguém falou sobre golfinho Porque eu tenho um golfinho essa semana Hehehe Legal O morango Tirou o meu... Arroz Que bicho do caralho, velho Eu não acredito A única coisa boa do golfinho Me dá uma coisa boa Alien Todos os bichinhos a um espaço de distância Ficam expostos Ele é bom pra ir na frente, né? Bichinhos aliados com benefício morango Recebem sei lá o que Vamos colocar esse alien Ver como ele trabalha Eu acho que pode ser legal Joaninha tá forte, hein? Concebe benefício salsicha Recebe uma atualização gratuita É, que merda, hein? Isso aqui também é ruim Topeira 2 Eu aceito uma topeira 3 no time Eu acho que Como todo mundo vai ter comidinha mesmo Acaba sendo bom Vamos lá, alien Ok, ok Ah, é quando ele é nocauteado Hum, entendi Mas ele trabalha bem com a topeira Pô, agora que eu percebi Ele trabalha bem com a topeira Encontramos aí uma sinergia Interessante Quando ele upa o alien Acho que ele joga pra mais longe, né? O que é um tanto ruim pra mim Se eu não tiver bichos Que se transformem em outros A dois espaços de distância Adiciona na loja uma cópia do benefício Bem à frente Desconta em um de ouro Meio meme O que eu quero daqui? Talvez o cãozinho, né? Efeito linguiça Invoca um coelho Eu acho que a gente pode invocar coisas Por que não? Invoca um coelho Esse aqui também invoca um coelho Ele daria espaço pra invocar o coelho? Eu acho que sim Ah, não é um time horrível não Eu não vou comprar mais de você Mano, sai daqui Some daqui Some daqui Invoca o brinquedo Mas seu nível máximo será um meio meme também Eu acho que meu time tá bom Vendo assim Né? Com esse alien Vamos lá Tem o cara da salsicha O cara deixou dois aliens atrás Não entendi por que Pra estragar o próprio time dele Talvez Cadê meu coelho que não foi invocado? Ai, a porra do fazão Mas ainda assim o time tá bom Eu tenho que tirar esse fazão pra ontem, mano Beleza Agora começa a vir umas coisas boas Você vaza Mano, isso aqui conversa muito bem com o alien Cara, é o time de alien É isso Eu não tinha pensado Mas esse é o time mesmo Remove 20% de todos os outros bichinhos Início da batalha Legal demais, Joana Calma, porque É... Vou ter que comprar Ó, calma aí Mais 3 de fraqueza Eu vou ter que colocar um croissant em alguém Pra topeira brocar Não, ela não vai brocar, né? Porque eu tirei Puta, só ela tá com o negócio Tudo bem, tudo bem Nesse turno foi só um experimento aqui Que não deu certo Legal, legal Golfinho Trabalhou, mano Ok Isso foi ruim Não mata meu servo Legal Quase legal E o cara tinha um ônibus melhor que o meu Tudo bem Antes de atacar Copia o benefício Nada a ver, irmão A topeira não veio, né? Vou colocar você aqui Caramelo Só pra ser qualquer coisa, né? Não vem um level up? Alguma coisa boa aqui? Pra mim, não? Vai um ovo de páscoa, então No alien? Tanto faz Tá bom E é isso aí E agora a topeira Pelo menos invoca alguma coisa, né? Boa, polvo Legal Chato Boa, invocou meu coelho Gostei Gostei Agora meu time tá funcionando Marromenos Vai ônibus Finaliza, moleque Boa Preciso desse alien upado, velho Vai ser engraçado demais Você, upado Gosto Velociraptor real Amigo perdeu o benefício Restaura o benefício dele Funciona uma vez por turno Ele com a topeira pode ser legal Olha que time arrombex que eu achei Hein? Mas daí a galera simplesmente não vai ter status, né? Preciso de alguém que dê status pro meu time Invoca um bicho dodói Caceta Puma Repete o brinquedo Amigo invocado Ataques amigos Rouba o efeito morango Sauropode Escolhi um brinquedo rei Recebe benefício Mais um, mais um Divida os amigos Dobra durante as batalhas Interessante o elefante marinho, hein? Posso trabalhar com ele Recebe benefício melão Antes de atacar Mas o Velociraptor real Pode ser legal E eu vou colocar um monte de tomate no meu time Essa vai ser a realidade Vou ser o Upa Velociraptor real É, e a topeira no 3 vai meio que ser essencial Vamos lá Vamos lá Imagina ela soltando 18 barra 18 É meu sonho molhado Ui, Alin Você não podia ter morrido Mas tudo bem Veio o coelho Não veio mais o coelho Vai topeira Vai topeira Agora o ônibus vem Finalizando A galera Total Legal É um time gimmick É um time que eu não vejo muito futuro pra ele Mas acho que pode ser bom Quero tomate na galera Tomate Não é demais eu pedir um tomate Chocolate eu gosto Esse bicho eu gosto E quero level ups Né? O Kraken e o Pado vai ser muito bom O máximo que eu tirar de vida da galera Vai ser o importante pra mim, né? Boa Ah, e esse Putz Vai me ferrar esse ônibus Ná Esse cara que tá ferrado, mano É isso aí É isso aí Pronto Opa Eu ia falar Meu time tá muito bom Mas eu quase perdi, velho Quer dizer Quase empatei E você Cara Eu acho que a topeira upada Seria insana agora, hein? Eu vou Eu vou arriscar É isso E a gente ainda conseguiu um level up Essa topeira no 3 É bem nojenta mesmo Roubo é feito no morango aliado à frente Para conceder mais 2 ataques E mais 3 de vida aos amigos Dá pra fazer uma fábrica com isso Mas eu não cheguei lá Tem que começar muito cedo, né? Vai topeira Legal Esse Kiwi vai ser problemático um pouco Não foi tanto problemático Vai ônibus Boa, coelho Mano, você trabalhou demais Moleque E tiraram o benefício do ônibus Por causa da topeira Mano, ela broca mil vezes, né? Velociraptor também Cara, vai brocar infinitamente com a topeira Agora que eu percebi Independente do benefício Eu vou girar mais um Para ver se vem um tomate Não veio Escolha e guarde uma comidinha De grau 6 Concede feijão mágico Recebe um ovo Tá bom Vai ser isso aqui Início do turno Recebe um ovo dourado O que faz o ovo dourado? Que eu não sei Ok Tirei a vida de geral Não sei, mano Vai topeira Ó, a topeira vai brocar mais uma vez, hein? Porra Não, não brocou Que desgraça Porque, ai A gente tinha perdido o benefício Mas tudo bem Ganhei mesmo assim Por causa do alien não brocou Então o alien tá sendo ruim pro meu time? Sinceramente O Kraken e o alien Meio que fazem a mesma coisa, né? Não preciso de alien nesse time Isso aqui seria insano, hein? Ovo dourado Antes de atacar Causa 5 de dano ao alvo uma vez Pode vender por mais 3 de ouros Não sei se eu quero Arpia no lugar do alien Pode ser bom E daí a gente deixa a topeira na frente Porque esse alien nem upou ainda, né? Quem poderia entrar no lugar do alien? O elefante marinho? A rena simplesmente? Não O macaco rezos? Também não Talvez a biluga? Eu não sei O meu time tá ganhando Melhor não mexer, né? E move uma vez O benefício do inimigo Mais a frente Baguete Eu quero tomate Ou chocolate Também é bom Quem tá mais próximo Ah, esse cervo upado Seria bem Sacanagem mesmo, hein? Imagina Um ônibus 15 barra 15 Lá vem o cervo Cheio de amendoim Tudo bem Porque a gente só invoca mesmo, né? Prau! Isso foi horrível pra mim Isso foi horrível Isso foi horrível Esse tomate me ferrou Isso foi horrível também Agora tem um ônibus gigante Isso foi bom E eu ganhei Ah, eu acho que vai dar, mano Eu acho que vai dar Pelo menos Eu cheguei até aqui Eu acho que Tá tranquilo Ônibus 15 barra 15 Confirmado O que que faz isso? Concede o benefício morango ao bichinho Promoção para sempre Nocauteado Mais um De ataque Mais um de vida É um amigo na última posição É Não entendi Enfim Dá pra fazer um time de morango É o próximo que a gente vai fazer É... Eu quero alguma coisa Esse Velociraptor upado Eu até gostaria sim Ele tá trabalhando bem com a topeira Tá ficando engraçado Vamos lá Topeira 3 Servo 3 O cara tem um time Bem barra pesada Não tô gostando disso Vai topeira Ui, ui, ui Boa topeira O cara topeira Aparecer duas vezes Foi ótimo Ônibus gigantão Polvo Meme Não Tá, esse cara tava muito forte O time dele tava absurdamente roubado Eu preciso de level ups No meu time Opa Primeiro tomate Que veio pra galera Antes de atacar Dá um tomate Kraken upado Seria uma boa Mas eu sou mais Mais tomate Não rolou Tá Olha, eu tenho dois de vida Eu posso perder mais uma Eu já tô considerando essa Uma vitória Talvez cedo demais, né Nossa Olha isso O cara perdeu o ovo dourado Vai tomate Não foi o tomate Boa coelho Porra Quase que foi bom o coelho, hein Nossa Mas quase que foi bom É isso É isso O time do cara tá bem Nossa Essa semana tá cabeçuda, hein Tá cabeçuda mesmo É Tomate? Não Mas eu posso ter um Velociraptor Upado Eu quero? Por que não? Tô fazendo nada mesmo E um pouco upado Na próxima Se for ter próxima Que eu não acho que vai ter, né Isso aí Tem que trabalhar melhor Essa Esse bicho aqui Boa Mano Puta time Os caras tão com um time cheio de status Eu não tenho status nenhum Meu time é só gimmicks Legal Comeu aí E agora ele tem um peixe boi enorme Que eu não vou conseguir ir contra, né E acabou Morri Perdi É Tem que ter axelote Tem que ter uns bichos que vai ficar dando status essa semana Eu cheguei no máximo que dá pra chegar Sem status Deixa eu ver Vamos mais uma Bora mais uma Vamos fazer um Concede benefício morango Amigo bem à frente No início da batalha Vamos fazer um time do moranguete Por que não, né Dodai vender Mais um de ataque É um amigo aleatório Com o benefício morango Tá bom Eu vou guardar esse morango O mico Ele simplesmente é forte, né A Tami faz alguma coisa? Não Adicionar na loja Uma cópia da comidinha Do bichinho Por um Ouro Ah, ok É Ele vai se dar o próprio ataque Talvez Guerreiros Peixes comestíveis Grande maioria deles Tirando Não, na verdade O único peixe que não é comestível A gente come Que é o baiacu, né Ele tem veneno Aí Aí, nice 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 Boa Trabalhou, hein Trabalhou, hein Nossa, como é bom ganhar a primeira Começar com um troféuzinho aí É Nocauteado Mais um de ataque Mais um de vida É um amigo Na última posição Um morango Ele faz alguma coisa Ele não é só um morango Hã Interessante Eu não tinha pensado por esse plasma A gente põe aqui Põe mais um kiwi Que vai Dar aquela Trabalhada E a gente já tem um level up Do beijaflor Um início interessante Eu diria Vamos lá Podia não ter morrido De primeira, né Nem de segunda, né Ai, que horror Ai, ai, ai Tá Isso foi ruim, meu time Mas tudo bem Porque a gente ganha de volta Essa vida Muito Obrigado Dá uma coisa boa Amigos invocados Mais um de ataque Para três amigos Até o fim da batalha Nossa O urso Ele tem bastante status Nossa, a gente tem que pensar nisso É uma realidade Não cauteado Concede Benefício mel Dá um morango Para o urso Nem precisava, né O periquito já vai dar Vamos lá Kiwi sobreviva Sobrevivam Legal Agora que tem o kiwi fortão Podia ter trabalhado Com esse urso, hein Ok Ok Eu acho que essa é minha Não, ele também tem um bicho forte No final Hum Mais sorte que o meu não Empatado Quase Por pouco Por pouco Concede benefício morango Aos dois amigos Bem à frente Não quero Sinceramente É no início da batalha Nem nocauteado, né Dá para fazer um Compre e venda Com camarão Tem bastante Bichinho Com vender Ah, mas não que dê Coisas boas, né Mas que tem em vender Meio meme Benefício obtido de aliado Mais um de vida Até o fim da batalha Eu não gosto de essas coisas Até o fim da batalha Você pode ser um level up A gente não diz não Para um level up Atualizar quatro vezes Eu não gosto Amigo invocado Dá o bicho em benefício Morango Zoado também E o beija-flor no três Cara, só mais um thai Comprar um lêmure aqui Que vai me dar uma bolinha De gorf Ah não, ele dá o alho Hum Alho O oitavo passageiro Esse QI vai Bater a cabeça Bem com esse alho, hein Acho que vai ser legal Mano, belo com isso Ai, o porra do beija-flor Me ferrou, velho Tá bom, mas meu QI Sobreviveu melhor Isso que importa É, isso que importa Eu não sei, mano Sinceramente Eu acho que eu ganho Olhando assim Parece Pelo menos Opa, abelha contra abelha Quem ganha É sempre ninguém Nesse tipo de batalha Tá Me dá um level up Me dá um level up Não é pedir demais, é? Ovo de páscoa Simplesmente é bom Vou substituir O morango E ele vai ser substituído Se essa desgraça Desse beija-flor Não for tirado daí Touro Pinta roxo Meu Deus Pinta silgo Eu vou tentar rodar Pra ver se eu pego Level ups Que é mais importante Pra mim Um level up Topeira A gente sabe que é boa Mas é Hoje Não vou mais encostar nela A gente precisa Começar a ganhar stats Mano, para De perder o alho Desgrama Tá, esse bicho no 2 Acho que foi muito bom Pra ele É, o ponto positivo É que ele só dá ataque, né? Ou pontos negativos Sei lá Algum ponto, acho Enfim Ganhei Ainda Meio sem querer Mas ganhei Tá bom Ó Você me dá um level up Servo Você Ah, eu vou com o siamês Remove uma comidinha descontada Só que daí Pra ir junto com o siamês Quem dá comidinha descontada O cardeal O cardeal Vai embora você Que eu te odeio Entra você Você me dá um level up Veio outro siamês Interessante Comidinha descontada Alguém? Alguém? É, algum cardeal Aí pra mim Também eu acho que pode ir embora Adiciona duas cópias Da comidinha do bichinho Por um de ouro Vai dar morango Pra Geral Comida descontada Legal Legal Só que a gente não tem ninguém Que a gente queira dar Esse status Que ele vai ganhar, né? Cardeal Chegou na hora certa O cardeal vai ter que estar Nesse time Eu sinceramente Talvez venderia o urso E o Lemuri Pra colocar o cardeal Agora E ele ganhar Mano Se liga na play Tá? Ou Vender o kiwi Né? Dodão e vender É, ele só faz coisa Com quem tem morango E nem tem morango ainda O cardeal não vai Brocar ainda Mas ele vai receber Dois buffs Aqui do siamês Por enquanto Ele não vai brocar Vai, vamos lá Essa é pra perder mesmo Tá de boa A gente tá fazendo A troca aqui Dos bichos Tá tranquilo? Vai Nem foi tão ruim assim Vamos lá Come essa comidinha Uau Comeu Legal, 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 legal Gostei Kraken Poderia ser interessante Eu quero uma comidinha Boa No meu cardeal No meu Siamês, né? Cara O touro Ele é bom Vai ter que ser Meio que assim Esse bicho Vai pegar O siamês Tem que ter Uma comidinha Pode ser o morango Olha E sinceramente Cara Concede o benefício Rambotan Antes de atacar Recebe mais 3 de energia Truta cabeluda Nocauteado Eu não tenho Pilo, né? Só se eu pegar Esse tatuzinho Difícil Nossa Aqui vai ser ridículo Cara, também já tem um monte Desses gatos aí do inferno Olha aí Não foi horrível, não Talvez eu até Não ganhe Ganhe Por causa do coelho Eu tô ganhando muito Sem querer Mas eu ganhei Esse é o importante, né? Aquilo voadeiro Eu não quero esse urso Ah, eu quero esse urso Pado Porque ele é um level up Mas eu vou guardar Pro próximo turno Já tá rolando A comidinha descontada Fraqueza Ovo de páscoa é melhor Eu vou guardar Para as próximas comidinhas, né? Invoca um brinquedo Nostálgico aleatório De nível 1 É, você é meio ruim, né? Truta cabeluda O Lemurinho Dá alguma coisa Pelo menos Eu pego aquele som Do caceta, né? É isso aí O som nível 2 Ou alho Para os dois amigos Mais afinal O alho não tá Muito importante, não Amigo recebe benefício Dá o bichinho Mais um de ataque Mais um de vida Permanentemente Não vai trabalhar bem Com o cardial, né? O cardial ele faz duas cópias Não, ele dá mais desconto É, ou é o siamês Ou é o axolot E sinceramente, cara Um de ataque Mais dois de vida O axolot Ele dá mais Dá mais um Mais um só, né? Mais o bagulho da comida Só que não tem comida tão boa Efeitos tem sua eficácia duplicada Até que é bom esse bicho Ele é, tipo, melhor do que os outros Que a gente tem Tipo, ele faz alguma coisa Esse é o ponto, né? Sendo que muitos outros bichos Não fazem nada Ah, esse time tá Meio complicado pra mim Ok, vai energia Mano, a energia Trabalhou demais Até demais Opa, opa Ai, ai, ai Coelho, podia Eu perdi por causa do urso, mano Mas ele vai me dar um level up agora Então eu tô feliz É, me dá esse level up bom Bicho de sete cabeças Escolha um brinquedo rei de nível 1 Rena Ai, a Rena é boa, mano A Rena é boa A gente não tem nem o que falar sobre isso Vem, Rena Sai a truta salmonada Entra o cãozinho Entra você E o que a gente vai colocar nele? Talvez um tomate, né? Antes de atacar Recebe o efeito melão Ciamês O cardeal com pimentão Pode ficar interessante Pode ser Pode ser Vamos ver Eu acho que Esse bicho vai bem com Com a pimenta, né? Pensando aqui Ok Orra, esse melão trabalhou O melão foi show Agora veio o cardeal Regaçando geral Mas morreu Tá bom Eu tenho que achar uma pimenta Para aquele bicho Que não estão dando de graça, né? Vai ter que ser do tar Ok Tudo bem Tudo bem Gaviota Baguete Baguete Sai você Entra o tar É um bom time Macaco Rezos É um time É um bicho interessante Até Maiperonomucho Eu preciso de level up Nessa galera Eu pulei um chocolate, velho Na minha cabeça eu pulei um chocolate Aqui Se amei zupado Gosto Mangusto Gosto O leão faz o que? Repete a habilidade do brinquedo aliado Nível 1 Não é bom Tá Esses dois aqui vão trabalhar juntos agora Trau Tirou 10 Com a pimenta Tinha que ser aquele brother do espetinho, né? Isso foi meio ruim Mas foi meio bom também Ganhei Ok Ok, ok, ok O importante é continuar Dando level up Ó Boa Legal demais Você Eu não preciso que você up Sinceramente É irrelevante o seu level up Seria só um level up mesmo, né? Você é bem relevante O pá Você é bem interessante também, né? Eu queria matar esse tar De alguma forma Mas eu colocaria um tomate nele Eu ficaria feliz com o tomate Eu já posso conseguir tomate? Já Vem você Vem você Ah Amendoim Para quem está na frente Vamos de televisão É, vamos de televisão Você upado também seria legal Mas eu sou mais um tomate Que não veio E eu guardo um mangusto Para vir de novo Pimentão em quem? Na rena Não vai fazer diferença É isso É Tá bom Temos um time Mas o cara tem um time muito melhor Tubarão-baleia é muito fácil de jogar, né? Isso é meio triste, na verdade Minha rena poderia ter sido mais forte Mas não foi Mas assim Meu time não está horrível Mas ele não está bom o suficiente Com certeza Legal Dois tomates Eu aceito muito isso Ó, come isso Antes de atacar Recebe benefício Melão E antes de atacar Será que é Qual que vai antes? Não sei Pode ser o siamês também, né? O seu tomate daria um puta dano, né? Se você upar Seria engraçado Mas agora eu acho que eu meio que perdi Vamos ver Vai televisão Ah, o cara parece fraco Ok Porra, esse tomate Ai, ele atira duas vezes o tomate Mano, ele é muito bom Como assim? Ai, rena, 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 rena Rena, rena, rena Ok Tá de boa Tá de boa Tá tranquilo Ganhamos mais um Comeu mais tomate Concede benefício panque Antes da batalha Mais dois de ataque Dois de vida aos amigos Vamos na televisão Acho que é o único jeito Mais dois de ataque Mais dois de vida aos amigos Eu sou um cara do tomate Se você me bem conhece Eu sou um cara da rena dois Se você me bem conhece também E é meio que é isso Eu sou um cara do gato seameis Três também Rena 17 barra 24 Não é brincadeira Mas vai ter uns caras Ah, eu não acho que eu perco desse time Perco? O que que vai acontecer aqui? O cara Ele pensou alguma coisa Que eu não pensei? Tá, ele Claramente pensou Mas ele não pensou Que minha rena É escrota, né? Tem esse certo ponto aí Então Ponto positivo pra mim Boa, gatão Comeu seu tomatão A rena com bastante vida Vai fazer estrago Level up pro tio Um gatinho upado desse É pedir demais? Isso aqui é um level up Bem Meme Inclusive, né? Bem meme Eu quero Ou é melhor girar E colocar um baguete Remove uma vez Eu vou colocar um baguete em você Eu acho que eu tenho mais chances De ganhar com o baguete Vai que acontece alguma coisa maluca O que que o cara tem na frente? Morango Tá, tirei o morango E ele ganhou de volta o morango Tudo bem, né? É, vai rena Nossa, rena Você trabalhou muito Quase que bom, velho Quase que foi boa, rena É, não Perdi essa Mas tá bom Foi uma boa semana Como eu falei Eu não tava colocando muitas Expectativas em cima dos meus ombros Mas deu pra jogar Foi interessante Foi legal Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau